Aqui fica mais uma forma de você estar consumindo a sua cheia, vem comigo gente Então gente, vou te fazer o nosso omeguetezinho aqui de cenonga e cheia Vamos estar quebrando aqui dois ovos, gente, vou fazer aqui dois ovos A gente vai misturar tudo, gente, misturar tudo aqui Já vou colocando aqui duas cenongas Vou misturar aqui, gente, só para misturar aqui a nossa cenoura Só misturar aqui, gente, a vasilha aqui é pequena Vamos estar misturando aqui Aqui, gente, serve como a opção de café da manhã e como a opção de almoço também, viu Aqui, gente, vem com a nossa cheia hidratada, tem aí no nosso canal, olha como é que você hidrata cheia Eu vou estar colocando aqui, gente, em torno de uma colher da nossa cheia aqui Aqui, gente, é uma outra forma de você estar consumindo cheia Aqui eu vou estar temperando, né, gente Vou botar aqui orégano Aqui, gente, você está vendo aqui orégano, páprica e fermento Então eu vou estar só misturando aqui a nossa misturinha, certo E já vou estar colocando para assar em uma frigideira E já vou estar colocando aqui para assar A gente está virando com cuidado para não quebrar, para poder assar o outro lado, viu A gente vem aqui, ó E vira, viu, a gente está assando o lado de baixo agora, viu A gente aqui fica mais uma forma de você estar consumindo a sua cheia Gente, esse omelete de cenoura com cheia Fica delicioso, gente, para você tomar o seu café na manhã